E a gente começa o nosso Mais Vida dessa sexta-feira, claro, com muita música, gente. Há 19 anos, eles levam a palavra de Deus e o amor de Nossa Senhora através de suas canções. Os grandes clássicos ganharam versões e a escolha foi o samba, é isso mesmo. Então, para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, nada melhor que homenageá-la com um ritmo bem brasileiro, não é mesmo? Então, com vocês, ao vivo no Mais Vida, o grupo Jeitinho de Deus. Boa noite, Dani. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descansei, joguei Investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz no desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e pura o trem da minha vida Amém! Que coisa linda, gente! Que homenagem maravilhosa! É por isso que eu já quero começar perguntando qual é a relação de vocês com a nossa mãezinha, a nossa senhora Aparecida Quem vai contar? Amém, amém! Então, a relação nossa com a nossa mãezinha É muito próxima, né? Desses 19 anos que nós estamos na caminhada Tocando em vários eventos, casamentos Pessas de 15 anos A gente sempre se reúne pra Pra rezar o texto, né? Periodicamente Porque é através dela que a gente chega aos ouvidos do filho dela Jesus Cristo, entendeu? Então, a relação tem que ser muito próxima A gente não consegue viver sem a Nossa Senhora Aparecida Aparecida, entendeu? Que lindo! Até arrepiei, gente! Tão lindo! Agora, eu queria conhecer um pouquinho mais do Ministério de vocês Vocês já estão há quanto tempo juntos fazendo esse trabalho tão bonito, hein? Ó, 19 anos! É claro que os mais antigos aqui no Ministério Eu, Edgar e o Eric Depois vem o Jean Vocês dois de velhos, né? Não queria falar nada Os mais antigos, né? A gente tá aí nos 25 anos de idade ainda Mas a gente tá novo, né? Então, recentemente Quem entrou foi o Danilo No Ministério Mas os mais antigos Desde o início mesmo É eu e o Edgar Depois vem entrando O Eric e o Jean Danilo e a Angela Como é que foi o começo de vocês? O começo Foi o encontro de dois amigos O Flávio Balbino e o Daniel Eles se reuniram num barzinho E num papel de pão Eles montaram um projeto Chamado Ministério de Música e Evangelização MME E nesse projeto Tinha Ministério de Dança Teatro Vários Vários Segmentos, né, Jean? Vários segmentos E nós recebemos o convite Pra fazer parte do projeto Mas no ritmo de samba Porque nós éramos do mundo secular Nós tocavamos músicas seculares Agora, por que que escolheram o samba, então? Por exemplo É diferente É um ritmo muito diferente Que contagia, né, o povo, né? Mesmo as pessoas que não curtem esse ritmo O samba Quando a gente começa a tocar A pessoa O corpo automaticamente começa a se mexer Que é um ritmo que contagia mesmo E no meio do catolicismo Não tinha muito isso, né? A gente conhece, né? Alguns grupos, né? Exalta Cristo Ora Samba A gente conhece Mas não é muito o grupo que tem Então, por esse motivo A aceitação nossa foi muito grande Pra começar esse trabalho Então começou a partir daí Desse projeto E nós estamos aí Há 19 anos, né? Na caminhada aí Muito legal Sucesso Sucesso total E um super gostoso, né? Juntou uma coisa que todo mundo ama Que é louvar, agradecer Isso Com um ritmo maravilhoso Que é super brasileiro Então, 19 anos de carreira, gente É um EP com músicas autorais E muitas realizações, viu? Vocês já participaram do evento Gente do Bem, é isso? Com o nosso querido Dunga E também ficaram em primeiro lugar No festival Convocação em 2009 Como é que fica o coração aí Com todo esse retorno Pelo trabalho de vocês? Assim, o Ministério, né? A gente sempre participou De vários eventos importantíssimos, né? Claro que todos os eventos São importantes pra gente Todos os eventos Independente de ser um evento Que tem uma pessoa Ou duas pessoas Mas todos são importantes E nesse festival Que nós participamos De Convocação Foi em 2009 Se eu não me engano 2009 A gente tem umas imagens passando O pessoal também está vendo Em casa, ó Assim, é... O Ministério Era em 15 integrantes Na época, né? Então, foi através deles também Que o Ministério Está aqui hoje, né? As nossas conquistas também Nós devemos As pessoas que participaram Pelo Ministério Claro que cada um Começou a seguir o seu rumo Outros projetos também Então, foi a partir do Convocação Que o Ministério Começou a deslanchar Né? A gente já tocava Em vários eventos Mas foi a partir daí Que a gente começou a deslanchar Tocar em eventos grandes Como o Gente do Bem Aí teve depois O Convocação Que foi em 2014 Se eu não me engano 2014 2014 Tocamos também No casamento Do Juninho e Casimiro Da Banda Arcanjo Então, assim Foi a partir daí Que a gente falou assim Agora, como vai ser, né? Então, seja o que Deus quiser A gente está aqui Em missão Então, a gente É meio que no escuro Né? O que Deus colocar Na nossa frente A gente vai E vamos com Corpo e alma E pra vocês Qual que é a importância Então, da música Como um instrumento De evangelização De promoção do amor Da fé Da esperança Eu acho que A música É algo que nos aproxima Mais das pessoas E de uma forma Mais rápida, né? Então, hoje Ministrar Tocar Evangelizar E levar uma palavra De carinho Uma palavra de amor Eu acho que É o que nos cativa É o que Renova a nossa fé No nosso dia a dia É o que nos aproxima Das pessoas Então, eu acho que Entre várias formas Que poderíamos Nos aproximar E levar uma palavra De carinho Eu acho que A gente fez uma escolha Perfeita Que é a música Algo que Todos nós gostamos Muito Vivemos a música Aqui Hoje O Ministério A banda Todo mundo Tem seu trabalho Cada um Tem sua profissão Mas o tempinho Que sobra ali Na nossa agenda A gente dedica Pra música Não somente A música Mas pra gente Evangelizar E levar uma palavra É sempre É sempre uma honra É um prazer É porque A gente vai De corpo e alma E a gente vai Fazer aquilo Que a gente gosta Que é levar uma música Que é levar uma palavra De carinho E a Angela Que no caso É um jeitinho tão especial Com música Que a gente adora Enquanto os meninos Vão preparando ali Pensando na próxima música Eu quero você aí de casa Pra me acompanhar Aqui nesse recadinhos Mas é claro Que a gente vai pra esse intervalo Curtindo mais música Com o grupo Jeitinho de Deus Vamos lá Cubra-me com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo feridos Espinho Me ajude a passar Se ficaram mágoas Em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Te peço perdão Se eu curvar Meu corpo na dor Me alivia O peso da cruz E interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Meu coração Pobre a procissão A pedir A misericórdia A cura pro corpo e pra alma A salvação Pobre a procissão Pobres pecadores Pobres pecadores Eu quero da minha vida Pobre a procissão Pobre a procissão Pobre a procissão Pobre a procissão Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Amém. E no próximo bloco a gente vai curtir mais um pouquinho de jeitinho de Deus, é isso mesmo. Nós vamos para o intervalo, é claro, mas intervalo bem rápido e claro que tem mais uma homenagem para Nossa Senhora Aparecida com eles. A gente volta daqui a pouquinho. É com vocês, meninos. É isso aí, homenageando aí a Nossa Senhora. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e rainha. Acaso não sabeis, acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada. Só que já foi órfão, só que já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe. Só que já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Tenho uma advogada, só que já foi órfão, só que já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe. Só que já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Mãe de Deus e minha. Amém. 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 É claro, nós vamos falar com o biólogo e cientista alimentar Tiago Rocha sobre os alimentos que mais causam doenças no mundo, gente. E a gente curte também o ritmo e a alegria do grupo Tradição. Você não pode perder, viu? Um ótimo final de semana, um final de semana abençoado por Nossa Senhora Aparecida. Beijos e até segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!